Fala aí rapaziada, eu falo nas ruas, o canal mais bruto da internet, hoje eu vou mostrar para vocês um aparelho scanner que eu recebi dos nossos amigos, patrocínio aí da AliExpress, beleza? Estamos aqui na Hidropan, vamos falar com o Márcio aqui, vamos chegar, vamos puxar aqui, é o CRP123, vamos ver as funções dele, vamos ver o que ele faz e para você que tem uma oficina, tem que ter um scanner, que hoje em dia, diagnóstico, carro eletrônico, o cara tem que ter um scanner, vamos lá, aí já está conectado no carro aí, é o Márcio, Hidropan, Márcio? Isso, da Hidropan. Ah, Hidropan, especializado em direção hidráulica, elétrica? Direção hidráulica, direção elétrica, trabalhamos aí em todas as linhas, né? Tanto da linha de caminhonete como da linha de carro. Ah, isso aí. E agora você tem um aparelho de diagnóstico aí que você consegue fazer a leitura completa do veículo, né? Para a gente poder melhor trabalhar, dar uma sustabilidade melhor, uma confiança para os nossos clientes, então com esse aparelho a gente vai poder dar, assim, segurança para os nossos clientes, né? É um aparelho de qualidade, de boa leitura, então com isso vamos poder trabalhar melhor. Aí, rapaziada, esse é o CRP123, ó, vou mostrar aqui rapidinho, beleza? Tá conectado aqui na tráfia, aí, ele puxou ali, se tivesse, tipo assim, um defeito no ABS, airbag, ia apontar agora aí, né? Aham. Olha lá, o veículo não deu nenhum código de falha. Tipo assim, veículo nacional importado, ele abrange tudo. Abrange. Tudo, né? É. Você pode trabalhar tanto na linha importada como na linha nacional. Aham. Com o aparelho desse aí hoje, o que você consegue fazer num carro, assim, que vai facilitar o serviço na sua oficina? Olha lá, rapaziada, a Mercedes, Volkswagen, Audi, Ford, olha lá, a Cura, Chrysler, que é a mais difícil, todo mundo procura aí, tem ele, ó, Jaguar, Honda, até Porsche, Peugeot, Opio, Mitsubishi, Nissan, é completo, né? Sim. Olha lá, Suzuki, Volkswagen, Ford, é isso aí. Então, Marcelo, voltando lá, o que você consegue fazer com esse aparelho aqui? Tipo assim, o que ele vai te atender hoje numa oficina? Então, hoje ele atende a parte que hoje as oficinas mais sofrem, né? Que são a parte eletrônica do veículo. Aham. Pra você descobrir um defeito de um carro sem esse aparelho, você tem que ir no si. Você com esse aparelho na mão, não, você diagnostica o carro da melhor forma possível, 100% o erro, não precisa ficar trocando peça, você vai diretamente no erro. Com esse aparelho não tem aquela que o cara fala assim, ah, eu acho que é a bobina, eu acho que é o sensor tal, ele já cura. ABS, é direção elétrica, é injeção, bico injetor dela que faz parte da injeção, módulo, tudo, a gente chicote, por exemplo, temos um cabo do chicote, o chicote partido, podemos diagnosticar que o cabo tá corrompido, o cabo tal, aí a gente vai em cima, mas não é um problema. E economiza seu tempo, né? E dinheiro pro cliente, que é o mais viável pro nosso cliente, é a credibilidade em termos de confiança, ele poder ter um diagnóstico preciso, né? E tipo assim, agilidade também na sua oficina, né? Você não fica perdendo tempo, né? A gente, em vez de fazer um, dois serviços por dia, a gente podemos até fazer até mais. Aqui aparece a leitura do combustível, temperatura, sensores de... Em tempo real também, né? Aqui aparece aqui, ó, KM, velocidade do veículo, que tá parado, né? Aham. Aí aparece ações. Tem que falar mais alto, tem que falar mais alto. Esse tem aquele de busca, que pesquisa? Ou tem que achar o modelo e o ando, tá? Como assim? Tem um aparelho desse aí, que você coloca, pesquisar, ele escaneia e acha. Eu já pesquisei... Ah, aí é o outro. É o outro, né? O mais atualizado, né? É. Tem um outro aparelho, que ele é o CRP429C, que ele vai ficar pra uma outra oportunidade, tá? Hoje aqui é só o CRP123. É que, na verdade, eles criaram esse aparelho aqui pra poder ser uma cópia do Sung, né? Então, esse aparelho foi pra substituir esse aparelho brasileiro, que eles chamam de primeira linha, mas que esse aparelho é o custo mais menor, mas que faz todo o trabalho do aparelho nacional. Ajuste do combustível, status, isso aí é em tempo real que tá acontecendo, né? É, o que tá acontecendo no carro. Tá acontecendo no carro e já tá passando leitura em tempo real aqui na tela, rapaziada. Ó, cadê o RPM, ele mostra o RPM do motor, a velocidade, a acelerar vai aumentando. Olha lá, foi pra dois mil e pouco. É isso aí. Aí mostra aqui a velocidade, por exemplo, se a gente andar com o carro, ele vai mostrar certinho aqui o KM do veículo. É, é uma ferramenta hoje fundamental, no dia de hoje. É uma ferramenta aqui no motor. Hoje as oficinas sem uma ferramenta dessa na mão não conseguem trabalhar. A modernidade chegou. Os carros atualizados, né? Tem que atualizar as ferramentas, né? A distância percorrida, a pressão de sistema, taxa de equivalência, combustão, tudo, né? Sensores, os sensores trabalhando, aí pressão de álcool no combustível, 100%, você tá andando 100% no álcool, né? Acabei de abastecer o álcool. Aí, ó, 100% no álcool. Ele até identifica o tipo de combustível. A quantidade de álcool que você tá rodando. Se tivesse aí uns meio tanque de cada, ele ia mostrar isso. Ia mostrar 50% de álcool, 50% de gasolina. Ou se tivesse um tanque de gasolina, ele ia mostrar que tem álcool, né? Por exemplo... Que a gasolina tem álcool, né? Se você colocar 100% de gasolina, não vai dar 100%. É, ia dar uns 75% de gasolina só aí. Mas é isso aí. Aí, rapaziada, pra você aí, ó, que tem oficina e tem interesse em ter uma ferramenta dessa, ó. O link vai tá aqui na descrição, beleza? Vai ter um cupom lá de desconto. Lá você comprando com esse link tem um desconto também. E é isso aí. Esse é o CRP123, beleza? Fala aí, Marcelo, você fica onde aí? Quem quiser vir mexer com direção elétrica, hidráulica? Fala aí na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, número 1, bairro Centro-Norte, Varzegrande, Mato Grosso. Próximo ao contorno ali da guarita, né? Próximo ao contorno da guarita, ao lado da Tractoparts, de frente à Total Lines. É isso aí. Igual, olha, ali no carro não tem sensor de temperatura, né? E sem defeito, o brabo da GM, né, cara? Como que foi um carro desse, hein, de temperatura? Tá 88, ó, a temperatura. Até meu Opala tem sensor de temperatura. 88 graus. Aí, numa outra oportunidade também, nós vamos vir aqui fazer um vídeo de direção hidráulica, né, Marcio? Isso. Do começo ao fim, todo o passo, tudo que é feito, pra pessoa saber tudo que acontece na manutenção de uma direção hidráulica, né? E quando a direção hidráulica chega, descarregando da transportadora até a finalização de jato e pintura. Aí. E embalando pra ir pra, diretamente pro nosso consumidor final e também para os nossos compradores de distribuição. E se o cara, ele fala assim, ó, eu moro em, moro em Minas. Eu vou, ele vai ver o vídeo da manutenção. Ele vai falar, eu quero mandar uma caixa aí pra você fazer a manutenção pra mim. Fazemos, e o nosso preço, hoje vendemos a nível Brasil, temos preço de acordo pra concorrer em qualquer lugar do Brasil. O mercado nosso é amplo, preço bom, por isso que temos todo o processo dentro da empresa. É. Em termos de remanufaturamento. Aí. Viu? Você lembra lá do Mano Coimbra, que a gente fez o kit da turbina da D10? Ele manda curva de turbina pra todo canto do Brasil. Aí, tem mais um parceiro agora, o Márcio aqui, México Direção Hidráulica, Elétrica, né? Tudo, né? Elétrica. Aí. Caixa seca, coluna elétrica. Isso aí. Direção e especialização, Hidraupan. Ah, isso aí. Coisa Grande, Mato Grosso. Bom demais pro Brasil, né, cara? Brasil. Vamos devagar e sempre, né? Boa. E aí, se tem alguma coisa pra falar do nosso aparelho aí? Ele mostra a voltagem também, ele mostra tudo, né, na verdade. É um diagnóstico tipo completo, né? Ó, tá vendo que ele tá marcando na hora que dá a partida aí, marca, ó. Vai subir, ó. O alternador funcionou, marcando 14 agora. É. 12, ó. 13. Conforme o alternador vai carregar, não, ó. Vai pra 14. Aí, se eu desligar, ele baixa pros 12 volts. Olha, eu vou ligar a chave, ele vai ler. Temperatura do catalisador também, né? 501 graus. Aí, Leo, porque ligou o módulo, é a voltagem que tá indo pro módulo. Aí, tá aqui, ó, 12 volts. O carro tem nessa entrada, é o ADB que fala. É. Ele consegue fazer o serviço. Tipo assim, um ômega, o cara tem um ômega 96, lá que tem. Ele lê, quer ver, ó. Lê tudo, né? Vai ter Volkswagen. É que, na verdade, a parte eletrônica dos veículos foram criados todos universais, pra que os aparelhos não precisem ficar mudando de cabo. Ah, entendi. No cabo, só alguns carros que trocam. É, aparece todo o que vai, Golf 2012, aí tem Golf 2009 pra trás, ó. Vai ter todo. Aí, ele lê automático, entendeu? Aham. Tipo assim, você colocou no carro, já dentro fica, né? Pra você ter uma noção, de 93 até 2002. Ah, Golf de 93 até 2002. É. Modelo. Jetta de 89 a 92. Golf de 92 a 99. Tem todos. Bora. Bora. É, até o melhor carro do Brasil, Brava. Ah, é. É, isso aí. Na Fiat. IGM, IGM. Vê o IGM lá, vê que você tem os ômega. Tem, vai ter. Motor de maré, vê também. Vê. Você quer ver mais antigo. Vejou 206, vejou 207. Aí sim, rapaz. Aí você vai usar esse aparelho, hein? Pode comprar. Aqui ele vai ler automático, né, Jetta? Aham. Já pega lá. Aqui já vai só pelo ano, entendeu? Aham. Ano do carro. Pega 96, ele vai aparecer um, né? 96. 96. É isso, 96. Passageiro. Ele vai tentar ler o carro daqui, né? Ah, ele tá conectado aqui, né? Então ele não vai aceitar. E se eu desligar, porque ele liga automático, né, com o carro. É, ele se coloca, ele já acende, né? Ele já coloca, ele já vai direto no carro. Por exemplo, eu nem entro aqui, eu entro aqui, ó. Aí, rapaz, ele, automático, assim que você conecta, ele já faz a pesquisa e já sabe. Já sabe o carro. Ele já tá entrado no carro, já. Ele já sabe chassi, ano, tudo, né? Informação de veículo. É isso que aparece. Tem dois códigos, aham. Tá tudo pro código, né? Bom, é isso aí. Valeu aí, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo do nosso CRP123. Ele é da marca Launch. Estamos aqui com o nosso amigo Márcio. Qual que é o seu nome, Vera? Márcio também. Aí, ó, o pai e filho é Hidro... Hidralpan. Hidralpan, aqui em Varzé Grande, beleza? Tá curioso? Quer uma máquina dessa? Tem que usar na sua oficina. Linha na descrição. Compra lá que tem um cupom de desconto. Beleza? Valeu e até a próxima. É isso aí. Vamos lá. Obrigado.